Nesse vídeo aqui te confirmar que a diretoria Tricolor fez uma proposta oficial para contratar o atacante Matheus Coronel. Matheus Coronel é um atacante de velocidade, mas que nesse momento está jogando numa linha de dois atacantes no Atlético Tucumã da Argentina. O Matheus Coronel pertence ao Argentino Juniors, mas está jogando já há um bom tempo, uma, duas temporadas, no Atlético Tucumã. O Grêmio viu nele uma oportunidade de mercado e acaba de realizar uma proposta de um milhão e meio de dólares para comprar 50% do jogador. Ainda existem negociações acontecendo, mas há, não vou dizer otimismo, mas há uma possibilidade que Matheus Coronel, atacante argentino de velocidade, mas que joga também mais enfiado no ataque, não como centroavante, como atacante, vir parar aqui na arena.